Gente, hoje não tem receita não. Tem receita não, Almir? Hoje não. Hoje nós vamos apresentar um produto pronto aqui pra você, pra todo mundo, que eu já tenho pronto lá, temperado, que eu temperei pra vocês lá na loja especial, pra vocês fazerem um galeto no forno ou na churrasqueira. Hoje eu fiz um galeto na churrasqueira a gás que eu tenho aqui, pra você experimentar um galeto perfeito, que você que gosta de um frango, é esse que você vai experimentar. Agora me fala uma coisa, esse galeto que você vai mostrar pra gente, que tava ali grelhando, que tá grelhando daqui pertinho. Você só tirou daqui e pôs lá? Só tirou daqui, coloquei lá na churrasqueira, você deixa ele assando, dourando e vai ficar pronto. Já tá temperado? Já tá temperado, pronto. Só você tirar dali agora, você vai ver, que é muito rápido, não é uma coisa que demora, né, vai demorar aí uns 20 minutos, 30 minutos na churrasqueira e vai ficar pronto. Gente, olha isso! Olha, e olha, não, essa receita é boa. Essa é boa, muito prática, né? Gente, a receita mais prática que eu conheci. Aqui, leva pra casa, põe no forno, serve na mesa. Pronto, é isso. Então vamos lá, vamos ver essa transformação? Vamos ver. Vamos ver. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Gente, olha o prato! Você viu que simplicidade de fazer, rapidinho? Não, essa receita... Bom, eu amei, né? Amei, apesar que eu amo todas. Você sabe que assim, eu fico brincando, que eu não cozinho e tal, mas todas as receitas, realmente, todas que você passou, eu testei. Ah, olha que bom! Olha lá! É isso aí! Minervo que agradece! Agora vamos lá! Aqui você colocou pra acompanhar uma batata. Uma batata simples pra comer com frango, normal. Você colocou uma batata, fatiou ela? Patiei ela, pôs assar no forno, temperei com um pouquinho de azeite, sal, um pouquinho de ervas, você pode, e só. Tá bom! Bom, como é de praxe eu provar, eu vou provar. Vai provar, vai. Até porque nós não demos receita, porque o Almir já preparou pra você levar pronto pra casa. É isso aí. Mas tem receita, tem frutos. O que tem receita na hora de você temperar na loja. Gente, olha isso, que delícia! Gente, olha essa batata aqui toda fatiada. E aí, mas eu passo bem essas nossas gravações. Passa, né? Também, com as coisas do Almir. Almir, que delícia! Muito simples, né? Fácil de fazer em casa. Gente, que tempero bom! É simples, o tempero é maravilhoso. Nossa, que tempero maravilhoso! Gente! Maravilhoso! E sabe o que eu achei super legal? Esse galeto? É como se fosse uma peça inteira, né? Tô vendo que tem o peito, tem a coxa, tem todos os... Isso, todos os cortes dele. É meio frango, né? O galeto é um franguinho pequeno, né? Então, esse daí é cortado ao meio e temperado em duas partes da embalagem. Tá bom! Maravilhoso! Só no forno? No forno, na churrasqueira, onde você preferir. Agora, já que nós estamos falando em facilidades... Gente, que isso aqui é muito fácil, né? Só pôr no forno, na churrasqueira. Se precisar pedir, pode pedir, vai lá para o avô, não, não quero ir na loja. Não é que eu não quero ir na loja, tem hora que não dá, tá naquela correia de casa. Pode pedir um delivery? Pode pedir um delivery, pode ir lá na loja também. Nós estamos lá, é um prazer receber vocês. Nós trabalhamos também todos os dias da semana, de segunda a sábado, das 7h às 19h, e de domingo, das 8h às 13h30. Estamos lá, espero vocês lá! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti